Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, por favor inscreva-se no canal Orelha do Livro. Agora vamos para mais um fascinante exemplar. Livro, Mundo Sem Fim. Autor, Ken Fahlat. Um maravilhoso épico sobre a Inglaterra medieval. Altamente estimulante. The Washington Post. Um imenso elenco de personagens realmente memoráveis. Apesar de ser tentador, este não é um livro para ser devorado de uma vez só, mas saboreado por todo o drama, profundidade e riqueza. Library Journal. Na Inglaterra do século XIV, quatro crianças se esgueirão da multidão que sai da catedral de Kisbride e vão para a floresta. Lá, elas presenciam a morte de dois homens. Já adultas, suas vidas se unem numa trama feita de determinação, desejo, cobiça e retaliação. Elas verão a prosperidade e a fome, a peste e a guerra. Apesar disso, viverão sempre à sombra do inexplicável assassinato ocorrido naquele dia fatídico. Ken Fahlat encantou milhões de leitores com os Pilares da Terra, um épico magistral e envolvente com drama, guerra, paixão e conflitos familiares sobre a construção de uma catedral na Idade Média. Agora mundo sem fim leva o leitor a Kisbride de dois séculos depois, quando homens, mulheres e crianças da cidade mais uma vez se digladiam com mudanças devastadoras no rumo da história. Deixe seu like, ative o sininho e boa leitura. Até a próxima!